Quando ela tá dançando, o ismo que para De shortinho curto e blusa decotada Gostosa demais, eu só penso besteira Uma hora é pouco, eu quero a noite inteira Vou socar, 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 socar a noite inteira Adoro essa mulher, de shortinho curto e com a blusa decotada Vou socar, vou socar, vou socar a noite inteira Eu vou socar, 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 socar a noite inteira Eu vou socar, 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 socar a noite inteira Vou socar, 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 socar a noite inteira Quando ela tá dançando, o ismo que para De shortinho curto e blusa decotada Gostosa demais, eu só penso besteira Uma hora é pouco, eu quero a noite inteira Vou socar, 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 socar a noite inteira Eu vou socar, 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 socar a noite inteira Adoro essa mulher, adoro, adoro essa mulher De shortinho curto e com a blusa decotada Vou socar, vou socar, vou socar a noite inteira Eu vou socar, 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 socar a noite inteira Tarenda, tarenda, tarenda